Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e este vai ser um vídeo diferente onde nós vamos deixar o ceticismo de lado. Eu não vou dizer que é o contrário de um vídeo cético, pois esse seria um vídeo crédulo, o que não é o caso, mas definitivamente nós vamos colocar o ceticismo de lado porque nós vamos procurar uma resposta simples para um problema complexo. E a gente se vê em instantes logo depois da vinheta. Aproveita esse momento para você já se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, fazer tudo aquilo lá que você já sabe. A gente se vê em um instante. Quanto, em termos percentuais, do seu patrimônio uma pessoa deveria internacionalizar seus investimentos? Essa é uma pergunta complexa para a qual as pessoas buscam uma resposta simples. E este canal aqui se chama o Investidor Cético exatamente porque ele combate essa busca por respostas simples para perguntas complexas. Porque a busca por respostas simples é a base do misticismo, é a base das crendices, das mandingas, das bruxarias e coisas do gênero. Então as pessoas estão buscando respostas fáceis, se possível agradáveis. Isso obviamente acaba até me gerando uma certa frustração. Eu que estudei tanto tempo para ser um profissional de finanças, ver que as pessoas querem transformar aquela área do conhecimento, que não é super complexa, mas também não é super simples, em uma receitinha de bolo que qualquer um pode aplicar. E tem dois tipos de pessoas que me fazem essa pergunta com muita frequência, de quanto que se deve internacionalizar. São, em primeiro lugar, aquelas pessoas altamente ingênuas, que realmente acreditam que existem respostas simples para coisas complexas. E o segundo grupo de pessoas que me fazem essa pergunta são jornalistas. Em particular, jornalistas de grandes portais de economia e finanças. Não porque eles sejam ingênuos, pelo contrário, esses caras são o oposto de ingênuo. Eles sabem muito bem o quão ingênuo é o público que lê o que eles publicam. Então eles estão buscando esse tipo de resposta para satisfazer esse público. E raramente, se é que alguma vez na vida, alguma coisa tem uma resposta simples. A resposta simples raramente vai ser a resposta certa para alguma coisa. E tem um agravante. Não é só uma questão de buscar respostas simples para problemas complexos. Tem a questão que muitas vezes as pessoas sequer sabem qual é a pergunta correta a ser feita. E quando a gente faz uma pergunta que não é a pergunta certa, grande chance de que a gente vai receber uma resposta errada em troca. Hoje eu estou me dando a liberdade de colocar de lado o ceticismo e eu vou responder objetivamente e claramente quantos por cento uma pessoa deve internacionalizar do seu patrimônio. Porém, eu tenho que fazer a ressalva de que é uma coisa não científica, uma coisa não técnica, que é baseada em uma opinião, em uma percepção minha. Como dizem as pessoas por aí, a fonte é o Instituto TDK. Tirei, dou, aí você completa do jeito que você quiser usando a letrinha K para ficar mais elegante. Antes da gente falar sobre esses percentuais, eu quero comentar o seguinte. Por que uma pessoa internacionaliza os seus investimentos? Quais são as principais motivações? Eu gostaria de listar duas motivações principais para internacionalização. A primeira e mais óbvia e evidente de todas é o gerenciamento de risco por meio da diversificação. Então a gente diversifica nossos investimentos para que a gente limite a exposição a determinados mercados, determinados ativos ou classes de ativos. Então esse é talvez o principal motivo. As pessoas muitas vezes elas internacionalizam seus investimentos por medo do Brasil, para tentar se expor menos ao risco jurisdicional. Eu não estou falando nem do risco cambial. Risco cambial também vem junto no pacote, mas é o risco jurisdicional. Porque se fosse só risco cambial, a gente poderia investir em BDRs, em fundos cambiais. Não, mas tem pessoas que realmente querem colocar o dinheiro fora do alcance das autoridades brasileiras porque não confiam no Brasil. Ok, esse é um motivo, talvez um motivo principal. O segundo motivo, que é um motivo secundário, mas também relevante, é quando a pessoa quer fazer operações que não são viáveis aqui no Brasil por características, limitações do mercado brasileiro. Então o mercado brasileiro é um mercado até que razoavelmente desenvolvido, mas tem algumas coisas, algumas operações financeiras, algumas estratégias, algumas abordagens para as quais o mercado brasileiro chega a ser quase provinciano. Então tem coisas que não dá para fazer. Se você é um trader que, por exemplo, gosta de fazer uma carteira de commodities operando futuros, fazendo aquelas operações de tendência, de longo prazo, como o pessoal faz fora, que a gente vê nos livros sobre trading, eu lamento informar. Você não vai conseguir fazer isso no Brasil. Ah, mas tem o milho e o café. Não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer uma carteira diversificada de commodities operando no mercado brasileiro. Algumas operações de derivativos você não vai conseguir fazer no Brasil. Se você quiser, por exemplo, operar com moedas, operar fórex, alguma coisa dessas, você não vai conseguir operar no Brasil. Se você quer fazer uma carteira de ETFs, pagadores e dividendos, pelo menos neste momento você não vai conseguir fazer isso no Brasil. Então tem coisas que simplesmente são inviáveis. Se você quer investir em alguns setores aí da economia diferentes que não têm representatividade na Bolsa Brasileira, você não vai conseguir fazer isso aqui. Talvez se a BDR, mas aí você vai ter também outras limitações, outras questões aí a considerar. Mas enfim, tem essa segunda hipótese da pessoa que quer ir para fora do Brasil porque ela quer fazer algo que não é possível fazer aqui no Brasil. Então vamos lá. Quanto por cento internacionalizar? Eu fiz alguns critérios aqui baseados em tamanho de patrimônio. E qual que é o racional por trás disso? O racional é que quanto maior é o patrimônio da pessoa, maior é a necessidade de diversificação internacional. Pelo seguinte, porque quanto maior o patrimônio, mais difícil é de repor aquele patrimônio caso aconteça algum evento catastrófico. A pessoa repor aquele patrimônio trabalhando, por exemplo. Então imagine a seguinte situação. Uma pessoa que tem um patrimônio de algumas centenas de milhares de reais. É um patrimônio que pode ser muito grande para a realidade do brasileiro médio, mas seria um patrimônio assim compatível com uma pessoa de classe média, classe média alta. E aqui no canal Investidor Cético, eu sei, até pelas ferramentas de análise do próprio canal, eu sei mais ou menos qual é o perfil demográfico do canal e sei que a maior parte das pessoas que frequentam aqui o canal são pessoas de classe média, de classe média alta. As pessoas de classe mais baixa normalmente não vêm aqui. Elas são muito bem-vindas, mas elas parecem preferir grandes canais de grandes influenciadores. É uma pena. Eu ficaria muito feliz se essas pessoas viessem para cá. E pessoas multimilionárias, bilionárias, talvez, não sei, talvez tenha algum bilionário enrustido assistindo o canal, talvez seja você, mas eu não tenho conhecimento de nenhum. Mas a informação que eu tenho é que esse canal é voltado para um público mais classe média ou classe média alta, então um patrimônio de algumas centenas de milhares de reais seria um patrimônio razoável, porém não grande. E essa pessoa que tem esse patrimônio pequeno, ela não tem necessidade de internacionalizar. Não que ela não deva fazer, mas ela não precisa se ela não quiser. E isso por quê? Porque quando você tem um patrimônio de 100, 200 mil reais e você é uma pessoa de classe média, presume-se que se acontecer um evento catastrófico, você consegue, com trabalho, recompor esse patrimônio em alguns anos. É óbvio que vai envolver sacrifício, é óbvio que vai ser difícil, mas é uma coisa factível. Então você não tem aquela necessidade. E outra que pessoas que têm esse tipo de patrimônio, que acaba às vezes sendo um patrimônio, não vou dizer pequeno, mas talvez médio para uma pessoa com esse padrão de vida, muitas vezes pode precisar desse dinheiro. Às vezes pode ter ali uma certa instabilidade. Então esse é o tipo de dinheiro que pode acabar tendo que ser usado para fazer caixa num evento de perda de renda. Então pode não ser interessante ter esse dinheiro fora. Então vamos lá. Eu criei seis níveis para a gente definir aqui percentuais de internacionalização. Então o primeiro nível seria o nível em que a pessoa tem um patrimônio até um milhão de reais. Então um patrimônio de seis dígitos. Até 999 mil, 999, 99. Essa pessoa não tem a necessidade. Ela pode internacionalizar se ela quiser. Ela pode achar que é interessante, porque ela pode querer fazer operações fora do Brasil, que não estão disponíveis aqui no Brasil. Ou ela pode querer internacionalizar para aprender o que eu acho válido, para se familiarizar com os investimentos no exterior, o que eu acho igualmente válido. Mas neste caso eu faria com pouco dinheiro. Eu não vou nem determinar um percentual. Por isso eu vou dizer aqui que nesse caso o percentual seria zero. Seria uma coisa opcional, porque não vejo a necessidade de gerenciamento de risco internacional. Lembrando que quanto maior o patrimônio, mais complexo é o gerenciamento de risco, porque mais difícil é você recompor aquele patrimônio no caso de um evento catastrófico. Então tudo bem, quando a pessoa está mais para um milhão do que para o zero, as coisas podem ficar um pouquinho mais complexas. Mas quando ela está mais ali no lado inferior, ali do espectro, 100, 200 mil reais, talvez não seja uma boa ideia essa pessoa internacionalizar o patrimônio. Eu diria pelo contrário. Uma pessoa de classe média, classe média alta, já com alguma idade que não está em começo de carreira e que tem um patrimônio com esse volume, na faixa de 100, 200 mil reais, essa pessoa talvez deveria estar se preocupando mais com a sua atividade profissional, com a sua geração de renda, com a formação do patrimônio, do que propriamente em proteger esse patrimônio. Então essa pessoa seria interessante salutar, ela pensar em aumentar esse patrimônio, não por meio de investimentos, que a gente sabe que tem aí uma série de limitações, mas por meio de atividades de carreira, empreendedoras, ou seja lá o que for. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível é aquele nível em que a pessoa tem de um milhão a dois milhões e meio de reais. Nesse nível eu já consideraria obrigatório a pessoa internacionalizar 10%, ou pelo menos 10%. Porque aí a gente já começa a falar de um patrimônio relevante, que se a pessoa perde esse patrimônio por algum evento, ou acontece alguma coisa, um evento no nível do país mesmo, uma mega desvalorização cambial, sei lá, um confisco, essas coisas que as pessoas têm medo de vez em quando. Mas vai que acontece. Então 10% pelo menos. Aí seria uma espécie de seguro de vida para a pessoa, se tudo aqui der errado, se mandar daqui e começar a vida fora. Aí o próximo nível, que seria de dois milhões e meio a cinco milhões, 20%. Então observe que quanto mais o patrimônio vai crescendo, mais aumenta a necessidade e o percentual de internacionalização. Porque quanto maior o patrimônio, mais complexo o gerenciamento de risco vai ficando. Próximo nível, de cinco milhões a sete milhões e meio. Trinta por cento do patrimônio, pelo menos internacionalizado. O outro nível, sete milhões e meio a dez milhões. Quarenta por cento do patrimônio internacionalizado. E acima de dez milhões, recomendação, pelo menos metade, cinquenta por cento do patrimônio internacionalizado. E aqui lembrar uma coisa importante. Nós brasileiros, e os brasileiros que investem fora do Brasil, a gente está adquirindo um hábito, que é um hábito que não é muito bom. É o hábito de achar que existem dois países no mundo. Um país chamado Brasil e um resto do mundo que se chama Estados Unidos. Então, tudo bem, Estados Unidos é o maior mercado financeiro do mundo, é o mercado mais acessível do mundo, é onde é fácil de abrir conta, tem corretoras brasileiras que já abrem a conta para você lá fora. Mas os Estados Unidos não é o único lugar do mundo fora do Brasil. E quando você tem esse patrimônio já com uma certa relevância, você também começa a ficar com um risco grande nos Estados Unidos. Então, começa a ser interessante já buscar outras opções. E que outras opções seriam essas? Eu não vou responder. Porque se você é uma pessoa com patrimônio de mais de dez milhões, você tem que saber. Eu simplesmente não vou aceitar que você tenha dez milhões de reais e não consiga distinguir uma Suíça de uma Argentina. Pelo amor. Então, tem que buscar outras opções nos Estados Unidos, mas que sejam países estáveis, com uma boa reputação, com um mercado financeiro consolidado, não vai se meter em aventuras com o seu dinheiro. Porque quando você chega nesse nível, acima de dez milhões de reais, aí você está provavelmente no nível de máxima complexidade do seu gerenciamento de risco, em que até uma grande economia como a economia americana pode acabar representando um risco alto demais para o seu patrimônio. Então, mesmo a internacionalização acima desse nível, ela própria começa a ficar um pouco mais complexa, ela exige mais sofisticação. Então, esse é um modelinho que eu criei para ajudar, um modelo de seis níveis, em que a gente vai do 0% ao 50% conforme o patrimônio, e lembrando de novo, fazendo a ressalva, que isso é uma coisa não técnica, uma coisa não científica, uma coisa não testada, baseada na minha percepção, na minha experiência, na minha opinião, talvez, algo assim que me parece razoável, mas tenho que fazer a ressalva aqui. Eu, como o investidor cético em pessoa, tenho que dizer que existe um grande componente de achismo aí, e que toda pessoa, quando vai tomar a decisão de internacionalizar seus investimentos, precisa fazer um estudo um pouco mais aprofundado, levando em conta a sua situação patrimonial, as suas particularidades financeiras, pessoais, etc. e seu perfil de investidor, a forma como lida com o risco, e também outras questões aí pessoais que possam ser importantes nessa decisão. Bom, então é isso, pelo menos tentei, me esforcei aqui para criar uma resposta simples para o problema complexo. Daqui para frente, qualquer pessoa que me perguntar, olha, quanto por cento do meu patrimônio eu devo internacionalizar, eu vou mandar o link desse vídeo, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. bota aí os seus comentários, como nós estamos falando de um vídeo que é fortemente baseado em percepções minhas, eu gostaria de saber as suas. Conta aí, o que você acha? Como você acha que uma pessoa deveria abordar essa internacionalização dos investimentos? Seria por tamanho do patrimônio? Seria por algum outro critério? Conta aí nos comentários, eu estou muito curioso para saber o que você acha. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.